Olá pessoal, hoje é dia 22 de agosto de 2018, nós estamos aqui nas esquinas das ruas Henrique Chaves, que é essa rua, Osmar Cunha, que é essa rua e lá na esquina não dá para enxergar porque não tem iluminação é a rua Mauro Moreira, uma das mais castigadas pela administração Humberto Souto aqui onde a gente está, eu estou aqui porque tem luz aqui, estou embaixo desse porte a única iluminação que tem nessas ruas aqui é essa aqui da esquina agora dá uma olhada, vem aqui por favor, dá uma olhada nisso aqui esse é o retrato da administração Humberto Souto, essa situação aqui já foi falada mil vezes tem animais pressionantes nesse lote, tem ratos que entraram aqui na casa dos vizinhos eu queria que você mostrasse aqui, vem me acompanhando aqui por favor lixo, lixo, mato muito alto em todas as ruas a situação vai ficando pior à medida que a gente vai caminhando ali a Mauro Moreira é a mais castigada mas olha isso, já aconteceu uma época do lixo desse lado e desse que se juntar no meio da rua e não passar nenhum carro aqui as pessoas não conseguirem passar aqui nem com carro essa é a situação, essa é a administração nós já pedimos para o prefeito notificar os donos de lotes esse do dono desse lote, que eu não sei quem é se você que está assistindo souber, fala para a gente nós vamos pedir providências a ele porque da prefeitura não se pode esperar nada porque nada, nada acontece nessa administração esse é o retrato aqui é o bairro Augusta Mota hoje é dia 22 de agosto de 2018 são quase sete horas da noite quem tem que passar por essa rua crianças, jovens, adultos diversas pessoas circulam por aqui essa é uma rua que passa muita gente que liga o bairro Augusta Mota ao bairro Major é nessa situação que eles passam perigo, ficam pessoas escondidas aqui mostra essa parte aqui por favor não dá para enxergar praticamente porque está muito escuro realmente não tem iluminação além da sujeira, pode vir além da sujeira, aqui na rua e no lote a gente tem que lidar com essa falta de iluminação tudo já foi pedido na prefeitura iluminação, limpeza, asfalto nada, nada acontece há mais ou menos uns seis meses, cinco meses eu gravei um vídeo aqui nenhuma providência foi tomada até hoje aqui nesse bairro tem pessoas que votaram no prefeito Humberto Souto que estão completamente arrependidas arrependidas pessoas que votaram que confiaram que ele iria fazer alguma coisa ele não faz nem por esse e nem pelos outros bairros da cidade em compensação adota aí algumas medidas polêmicas como agora anunciou que vai murar a praça de esportes ora, seu prefeito o que está precisando de muro? não é a praça de esportes que é uma área verde no centro da cidade lá o que a gente precisa é de revitalização é de retomar os programas esportivos o que a gente precisa murar é isso aqui que não é da prefeitura, a gente sabe mas a obrigação é do senhor notificar o dono desse lote multar e punir porque nós cidadãos não temos como fazer isso mas o senhor tem o senhor foi eleito pra isso pra trabalhar por essa cidade em Montes Claros dois anos já de administração praticamente a gente não vê nada nenhum resultado eu queria que se alguém soubesse quem é o dono desse lote por favor, fala pra gente nós vamos tentar uma providência com ele porque com a prefeitura nós já desistimos nós vamos tentar uma providência com ele